Comencem a missão. Faz o caminho para a próxima profissão. Estou subindo. Estou aqui para sentir as rosas, 621. Vamos para a profundidade. O que é isso? Tem elevador. É longe, hein? Elevador quebrado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você sabe que eu sou doente com RPG, né, mano? Eu sou doente, cara. Tenho um problema com RPG. Tem que apentar o tempo dessa parada. Ah, o Tower of Fantasy é lindo pra caramba. Ele é lindo mesmo, velho. Ele é bem lindão. E é de turno, né? Não, de turno não. O Tower of Fantasy não é de turno. Não, o outro que é de turno. O que é irmão mesmo do Genshin. Que não é da mesma empresa. Ele é de turno. O Tower of Fantasy é bem, bem massa, velho. Oh, cacete. Filha da... Opa, tem coisa ali, olha. Alcança o centro do território desconhecido. Eu preciso alcançar o centro da parada ali, mano, mas... Mas como assim, galera? É um caminho sem volta, né, mano? Pois é, cara. Pois é, pois é. Como que eu posso te dizer? Eu até desinstalei o Genshin daqui, porque eu... Assim... É, bom... É que não dá pra eu te mostrar aqui o meu mousepad, mas o meu mousepad dá rotal, velho. Eu... Eu... Mencinha, eu tenho um probleminha aqui. Eu gosto. Gosto muito. Eu acho que eu gosto mais do que eu deveria gostar. Não, é sério, cara. Tô falando sério, negou a ser louco. Sério. Cara, teve uma vez que bater uma foto. Nossa, olha... Olha aí, os relatos. Os relatos bateram. Teve uma vez que bater uma foto... Eu tava fazendo home office e tava um dia calmo, né? Ahn... Aí... Tipo assim... Tava calmo no trampo. Muito calmo no trampo. Eu falei, vou dar uma jogadinha, né? Só que, mano, eu pego o posto do trampo, tipo assim, 8 horas da manhã. Aí eu falei, ah... Tá tranquilo, vou dar uma jogadinha. Abri o Genshin Impact. E no Discord fica contando quantas horas você tá ali jogando o jogo, tá ligado? Assim... Interruptas, assim. Aí me mandaram uma foto, assim, mano. Mandaram uma foto do meu privado, cara. Tipo assim... No mesmo dia, tá? Mandaram uma foto, assim. Batera, você tá bem? Aí é grifaro. Vai, vai lá. Batera, você tá jogando o Genshin Impact por 12 horas. Numa quinta-feira, irmão. Numa quinta-feira. Eu me imagino no Japão, irmão. Eu tô louco pra ir pra ir, cara. Eu tô louco pra ir aí conhecer, pelo menos. É o projeto pro ano que vem, cara. Projeto pro ano que vem é conseguir, pelo menos, dar um pulinho aí, conhecer, sentir esse clima, sentir essa energia aí do Japão, cara. Eu sou apaixonado, cara. De verdade, assim. Por... Pela cultura, pela... Enfim. Eu vivo mais a cultura japonesa aqui do que... A BR, né? Eu estudo mais sobre a cultura japonesa do que a BR. Não na parte de anime, nem na parte de mangá, mas na cultura mesmo. A parte cultural mesmo, tá ligado? Eu tenho um problemão... Com... Com... Como eu falei, com RPG. RPG é meu... Meu fraco. Por isso que eu tô jogando esse game aqui, porque ele tem sistema de build, ainda... Mano, sistema de RPG com buildada, pra mim é... Maravilhosa. Eu não sei como é que eu vou entrar nesse diabo. Você entrei aqui. Algo está jantando o radar. Tem alve errado. Relia em seus olhos e olhos. Eu não posso descer. Como que faz? Tantas imagens que salvam a criatura, parece que esses tника têm o sabor do chão! O que é isso? A Nútua Pelo Cranha é capaz de salvar a criatura. Parece que esses tipos têm um taste do chave. A Nútua Pelo Cranha é capaz das Suas Pelo Cranhas. São criaturas! São criaturas, cara! CP a 50% O que é isso? Estou fazendo podes para os burros de comida. Parece que eles estão fora de comissão agora. Raven, estou fazendo algo atrás de nós, e está mais perto. Dois equipamentos de reparo. Vá lidar com um mercenário que saiu em casa, eles disseram. Os robôs são muito miúdios. Nós dois são muito perigos para continuar. E os higher-ups não perderiam a oportunidade de matar dois bens com uma pedra. Não, você está maluco. Muito bom. Eu vou solá-lo. Eu vou solá-lo. Porque eu sou brabo. O Robicon ainda precisa-me. Eu vou solá-lo. E ele não perde o policial. Alguém. Quem precisa-te? Ou não. Os ACs sentem haste. Eu não quero dançar nisso também, mas essa vez... Eu não tenho nenhum outro poder. Nunca falo de impressionar. Mas isso ainda não é difícil. Eu não sei. Não há perigo. O poder sem o propósito. Nós perdemos todos os signos de Haze. O que é isso? 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 Ou o que é isso? Eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar umaaventura. Eu tenho que pegar umaaventura em um versículo. Estou chegando do baixo do pet. Vamos continuar indo, Raven. Está perto. Eu vejo que você está indo antes de ir mais. A cidade de Estatuto. Claro. Sem dúvida que não pudemos encontrar. Eu preciso se preparar antes que o corpo vá em. Volte para base e resta-se. Raiden, eu vejo eles tão claramente. Ativando combat mode. A missão de comandos. Vamos lá, Raiden. V-2 Snail, come in. Requestando backup. Nós temos instrução de força para garantir sucesso. O Instituto Relic é tão bom. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu decidi ignorar as ordens da Arquivista. V-2 Snail, come in. Raiden está caindo. Requestando backup. A missão de força é muito risco. Commander, V-2 Snail. Por favor, come in. Eu sou o Major League. Eu sou o Major League. Eu sou o Major League. A Arquivista está em cima. Eu sou o Major League. Eu vou ser bem-referrado quando eu trago o seu corpo em uma placa de silva. Sim. Eu sou o Major League. Eu sou o Major League. O Major League. O Raiden foi exterminado. Requestando backup. Minha oposição para o governo Braco. É o Major League. V2-Snail, come in. Requestando backup. Temos insuficiência... O que é isso? O mercador independente. Estou ansioso para ignorar as ordens do Arquivista. V2-Snail, come in. O Raven está chegando. Requestando backup. V2-Snail, come in. V2-Snail, come in. V2-Snail, come in. V2-Snail, come in. Os Vespers deixaram para mortos. Não foi bonito. O crédito vai ser minha. Uma ótima oportunidade. Vaelim foi um navio desligado. Mas o Arquivista de Açã está no ro... Eu... Vamos ler os sinais. Ele estava certo para ir contra Vaelim. Mas o Arquivista de Açã está eliminado. O Arquivista de Açã foi eliminado. Isso deveria nos levar mais tempo. Vamos sair. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Vai ser fácil. A planta vascular... Ele ainda está aqui. Ele deve remunerar a distância de distância. Vai ser tranquilo essa aqui. Oh meu Deus. Ele detecta-me. Meu Deus. O Arquivista de Açã está em Branco. Um타mτα é infundiado. O Arquivista de Açã está na 곳. Ele me deu um ataque. Ele me deu muito dano. Está na prisão de um ano por meio de século. Talvez ele vai se sentir surpreendido... Se ele vinha de Simples Desires Coral. 1. Ele não estava me atrapando. Ah, eu vou fugir não, eu vou dar para mim. Ah, eu vou fugir não, eu vou fugir. Eu vou fugir. Ah! Tem ainda um. Isso é tudo. Aqui estamos, 621. Os alunos vão me assustar e investigar antes de chegar. Você está com cara de boss fight? Sim, é claro. O calor está crescendo. Está construindo mais rápido do que eu esperava. Raven, eu sabia que o Walter estava... Espera, algo está vindo. Uma máquina em frente. Uma resposta... É uma arma de mar. A série Ibis ainda funciona. Estou preparado, 621. Estou preparado, 621. Um trabalho mais para você. Estou preparada. Estou preparado. Estou preparado. Certo! Estou preparado. Estou preparada, estou preparada. Kinda com uma vez. Estou preparado, um livro cluster. Os mestres estão todos mortos. Meu Deus! É tão bom! Ah, maldito! Não assim! Bom dia! Eles são da credibilidade! Ele não pode! A sexta-feira! Eu não posso dar o seu forno! Não assim! Sim! Você está criado como um. Ela dá contato de ataque com o corpo. Mas não é 16. As I.B.S. não são armas de ordem. Eles são destruídos para seu coletor. Uma medida de segurança para manter a Protagon segura. E agora as maestras originales foram longe descanso. Destruí-lo antes de destruir você. Se você vai fazer, Tracer. A explosão sônica não deu nada nela. Um. O equipamento de equipamentos permanentes. Deixem-se em 61. Eu não posso levar muito mais disso. Resposta de Coral. Silêncio. Espera. Ele está voltando. É isso o que a ICA-S-Series realmente fez? A explosão e a energia de energia. Trabalhar o poder do seu ambiente. Ele não pode parar de destruir e gerar. Não se lembra do Sekiro. Opa. Uuuu. Quase. Agora acertou, hein? Nada mais que eu colo. Ela me matou agora porque ela não quis. Ela me matou agora porque ela não quis. Ela me matou agora. Ela me matou agora. Ela me matou agora. Ah, dammit. Não é assim. Ela me matou agora. E aí. Não, não é. O que é isso que eu vou acertar? Por que? Focante-se, 621. Você tem que focante-se. Responde-se de corral, silêncio. Espera. Ele está voltando. É isso que a IPA-Series é realmente capaz? Ele vai me dar uma sequência de ataques. Falta. Você pode pegar em 621. Não tem mais. Não se preocupe. Nossa senhora velho. A IPA-Series é 3621. Não vai ser assim. O país não esporta. Você pode escover. Alguém está conduzido? Você pode 115 CoSers. Você pode entrar em 621. Você pode atacar os seus inimigos? Caramba! Não é assim! Eu quero ir mais a sua étant! Eu sei que eu droguei aqui sim! Eu quero ir surprised! Eu pego tudo bem! Cerca! O pregário está planificado por Colômbio. estão animadas para o Egito daiellina proposal. Ele não está utilizando ela. Tocha esta é como sol IT. Eles estão planejando para evitar desastres. Uma medida de segurança para manter a Robocon segura. Agora seus mestres originais foram embora. Destruí-lo antes de destruir você. 621! Caramba! Não é assim! A menina é muito, muito brava! 721! A Seria Ibis não tem armas. Estão planejados por desastres. Eu acho que está controlado por desastres. 721! A Seria Ibis não tem armas. Estão planejados para evitar desastres. A segurança para segurar a Robocon segura. E agora que seus mestres originais estão longe de destruindo a Robocon. Destruindo o local de Robocon. Eu acho que está controlado por você. E agora eu não acerto uma espada dela, porque ela é rápida para a puta! E ela tem que também me errar. Estão acompanhando com uma fouca. Eu não posso pegar muito mais disso. AP em 30% Raven, nós estamos em perigo Focuse, 621. Você tem que focuse Resposta de Coral, silêncio 1, recupera a frente Espera, está voltando É isso que a Iga-Series é realmente capaz de? A gente está em seguida Para destruir o poder do seu ambiente Não pode destruir a genera Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um tiro na... Eu tenho um tiro na... Eu tenho um tiro na... Não, 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 não. Os meus bisseus estão dando muito dano nela, velho. Os seus bisseus não são muito weaponistas. Eles estão decididos para resolver os desastres. Uma medida de segurança para manter o Propagon seguro. E agora que seus mestres originales estão longe de fora... Destrua-o antes de destruir você. Ah, um boate no Cl for. Série de prova-vão foram morfimos. Ok. Tem um tiro no dia. Tem um tiro no dia. É certo, eu não vou morrer o tiro no dia. Foi. Agora ela vence a amostra aqui. Não tem equipamentos de repair. Rápido. Está voltando. Está reativando. É isso o que a I.P.S. series é realmente capaz de manter? Expreso-me. Ele cria o poder do seu ambiente. Ele não pode parar até o destruir seu generator. Nossa, todos os meus mísseis acertaram. Você está quase chegando em 6 a 1. Você é o único que pode terminar o trabalho. A C.P.S. A C.P.S. A C.P.S. A C.P.S. Não tem problema. A C.P.S. 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 É possível. É possível. Vocês viram? Vocês viram que é possível? Vocês viram que é possível? É possível. É possível. Estou falando que é possível? É possível. É possível. Na live de hoje de noite... As minhas almas delas são tão fortes. As minhas almas são apetadas por corpão. Eu posso ter controlado por corpão, também. Que bom? O que é o Op-61? A Ava da série não são armas normais. Eles são projetados para reforçar os desastres. É uma medida de manter a guerra. Eu não sei. Não é assim. É isso. Se eu estou morto, destrói-lo antes de destruir você. Você está morto? Você está morto? Não é assim? Você está morto? Você está morto? Você está morto? Eu acho que é controlado por Coram II. A série Ibis não são armas normais. Eles são projetados para enfrentar desastres. Uma medida de segurança para manter a segurança de segurança. E agora seus maestros originais estão mortos. Destrói-lo antes de destruir você. Ela está tomando desastres. Você não terá muitas chances de destruir a segurança de segurança. Mas eu sei que você pode encontrar um caminho. Continua-lo, 6-2-1. Eu não posso pegar muito mais disso. Resposta de Coral. Silêncio. Espera. Está voltando. Está reativando. Isso é o que a série Ibis é realmente capaz? Eu me interesse. Você tem o poder de construir a segurança da sua ambiente. 6-2-1. Caramba. Não é assim. Não é assim. A transformação dela me matou. Filha da puta. Eu estou falando. Não é assim. Você está em cima. Eu estou falando de tudo. 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 Essa é a sensação de um combo infinito. E agora que seus mestres originales estão abandonados. Destrua-o antes de destruir você. Ele está pegando a infraestrutura. Você não terá muitas chances de alcançar a direita. Agora, você vai encontrar uma forma. Tenha uma assistência. Eu não posso tomar muito... Resposta do inimigo. Silêncio. Um, equipamento de reparos. Espera... Ele está voltando. Ele está reativando. É isso o que a ICA-Series é realmente capaz de? É sua assistência. Ele está trazendo força para o seu ambiente. A sensação do inimigo. 621. Eu não consigo me mexer. Não consigo me mexer. Eu literalmente não consigo mexer. Ela joga tanto mísseis como o meu personagem... Ele toma counter e vai para casa do caralho. O ódio que eu já estou, velho. Já estou ficando bravo. Estou ficando muito bravo. Vou matar porra. Toma. Tomou uma espadada. Agora pegou bem. A espadada ali, ela foi essencial para a vitória. Espera. Espera. Ela está voltando. Ela está reativando. É isso o que a ICA-Series é realmente capaz de? É isso. 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 Talvez um errores para proteger a corral. Você quase deu, 621. O inimigo que generou, você está comprometido. Vai bater! Sai daqui, 621! Está terminado, 621? A ressonância corral... Está cumprindo. As máquinas resolvem... Inheritadas de seus criadores. Não, 621! Raiden, você está perdendo o controle! Caramba, eles foram uma... Target neutralizado. Ah! O que é? O que é? Sim, sim. Eu deixei o assunto como ensinado. Apenas um louco vai tentar afogar o arquebuse. Eu vou ver que o único cachorro é que o encargado é que o encargado. Oh, e claro... O encargado é que o encargado não esqueça. Eu paro a live. É sério.